Olha só, e um motorista inabilitado, embriagado, foi preso, é isso? O veículo dele já me contaram aqui que estava com os documentos atrasados também. Estava acontecendo, gente, uma fiscalização ali na estrada dos persegueiros, parabéns à polícia. Sabe onde ficam os persegueiros? Entre Poços de Caldas e Palmeiral. Tem muita gente que corta caminho ali, né? Ah, eu vou passar por ali porque meu carro é irregular e ninguém vai me pegar. Ah, pegaram, pegaram, a polícia estava lá, foi sabadão de manhã, parabéns à polícia. Durante essa fiscalização, gente, ali inclusive a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 41 anos, que é o Alexandro, ele pilotava esse Corsa, é isso? E aí durante a abordagem, gente, o motorista disse que não possuía Carteira Nacional de Habilitação. E aí, né, é um erro, é. Só que aí a polícia também constatou que a documentação do veículo não estava correta. O veículo não estava devidamente licenciado. O último pagamento seria correspondente ao ano de 2016. Ainda segundo a Polícia Militar, o motorista apresentava fala, desconexa, estava com aquele mau hálito, aquele bafão de onça, não é isso? E aí a polícia pediu para ele descer do veículo. Sabe o que o rapaz fez? Teria arremessado no mato uma lata de alumínio, aparentando ser uma lata de cerveja. Olha que coisa feio isso. Imagina só, Joey, a polícia pede para você, antes de você descer, ó, falta de educação danada, né? Você pega e faz um arremesso ali de lata de cerveja. O pessoal costuma arremessar umas coisas por meio do mato, a gente sempre conta aqui no plantão, mas essa aí é uma nova modalidade também. Eita, meu Deus, hein? O veículo foi recolhido ao pátio credenciado do Detran, né? O carro foi apreendido, não tem como. O motorista, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi encaminhado para a delegacia, ele não quis fazer o teste do etilômetro, então vai ter que responder também pelos atos. Paulo, o documento está atrasado. Tá, a gente até entende. É nossa obrigação pagar os documentos em dia. A gente até entende. A gente entende o momento que o Brasil está vivendo, e eu sei que tem muita gente que até hoje não conseguiu pagar os documentos ainda. Tem muita gente, sim. Agora, o fato de estar, né, supostamente embriagado, isso aí não tem desculpa. Isso aí é, e não tem desculpa. Isso aí é uma falta de respeito com a vida dele e com a vida dos outros também. Segue o plantão por aqui. Isso aí é uma falta de respeito com a vida dele e com a vida dele e com a vida dele e com a vida dele.